Grandes são aquelas que lutam por ideias. Que esta vitória seja o indício de muitas outras conquistas. Convido a todas as enfermeiras a hergerem suas passas comigo e fazerem uma vantagem regressiva para o nosso tão importante momento. Vamos lá? É cinco. Enfermeiras. Três. Dois. Um. Sucesso. Parabéns, enfermeiras. O FC 2.1.2.1.2. Uma salva de palmas para essas mulheres. Com a saúde. Com a saudade da história. Com a saudade da mãe, calorosa. Parabéns, enfermeiras. Parabéns. Já tinha sonhada, sem estar querendo crer. Eu quero mexer. Seu pé não mexer. Já tinha sonhada, sem estar querendo crer. E tá feliz, devolvendo o chão. Parabéns, barabéns, 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 barabéns. Mexe, 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 mexe. Tira o banho. Tá perdendo a linha. É cedo na balada. Com o dedinho na boca. Ela tá pirada. Tá perdendo a linha. É cedo na balada. Com o dedinho na boca. Agora mexe. Eita finge com o hele na Zoom. Ou seja, minhaellerA Seu pé não magnet. Eu quero você. Eu quero você. Fazer a saída. Seu pé não quer ninguém. Eu quero mexer. Tira o vento já bateu. Aposto, aposto, aposto. Aposto, aposto, aposto. Percedam cuidado lá. Eu tô comigo assim, ó Olha, DJ, homem é só Me bota pra fritar E ela já é louca, louca, pra dançar DJ, homem é só Me deixa acontecer Recutido, parado Vem dela mexer Vai, vai, vai